A primeira corrida da temporada de 2019 para os pequenos e endembarados Mini e a prova de que os anos passam, mas continuam a ser uma grande diversão para os concorrentes. Presença de pilotos consagrados e repetentes ao volante dos Mini, mas também de alguns estriantes, como Tomás Pinto de Abreu, que em Braga repartiu as suas atenções entre o carro inglês de tração dianteira e o DATUS 1200 de tração traseira. Diferenças que obrigaram o jovem piloto a ter uma grande concentração. Carros preparados, pilotos enteiasmados e tudo pronto para o primeiro desafio, os treinos de qualificação. André Pinto e Filipe Rodrigues começaram muito bem ao serem os mais rápidos em pista, que lhes deu o direito a largarem da pole position para a primeira das duas corridas. Os treinos correram bem, tivemos sorte com as voltas, apanhámos sempre voltas limpas, ainda que com alguns imprevistos de bandeiras amarelas. Uma situação de bandeira vermelha, tudo normal, mas o carro estava muito bem afinado, pelo meu irmão, o Jim Rodrigues. A equipa Gianfranco Motorsport fez um ótimo trabalho como ao costume e deu-me um carro que nos permite lutar pela vitória. A arrancar melhor da posição da grelha, a equipa do Mini número 42 teve tudo na mão para caminhar rumo a uma sólida vitória desde a partida. E no final das 21 voltas ao circuito de Braga, foram mesmo os primeiros a verem a bandeira de xadrez, apesar de um susto inicial. No arranque, o carro começou-me a falhar logo na partida, depois resolveu, mas na direita antes do gatilho, o carro falhou mesmo, quase que ia abaixo. Mas aquilo foi momentâneo, voltou outra vez o carro a ficar direito e felizmente no final da primeira volta consegui passar para a primeira outra vez. E depois foi gerir um bocado a vantagem, o carro estava excelente a corvar, foi muito giro. Duarte Aguiar, vencedor de várias corridas em 2018, começou a prova no segundo lugar e foi nesta posição que terminou. Com os primeiros lugares definidos desde cedo, o interesse da corrida acabou por se centrar na luta pela terceira posição, numa discussão acesa entre a dupla dos irmãos Nuno e José Dias e o jovem Guilherme Dalmazo. Durante a corrida, ultrapassaram-se várias vezes, mas foi Guilherme Dalmazo que garantiu o último lugar do pódio já nas voltas finais. Na segunda corrida, outra história, outros vencedores e uma luta acesa pelos lugares do pódio. A dupla André Pinto, Filipe Rodrigues, Fernando Soares, Nuno e José Dias e Guilherme Dalmazo rodaram durante muito tempo colados, aproveitando bem os condos de ar para darem mais emoção a uma corrida que acabaria por ser decidida durante as trocas de piloto. Mas antes disso, a organização viu-se obrigada a interromper a prova com o safety car, para que este pudesse entrar em pista e com o reboque retirar os carros acidentados de Manuel Matos e do estriante João Cavaleiro. Os irmãos Dias aproveitaram para ganhar vantagens sobre os seus adversários, saltaram para o comando e não voltaram a sair desse lugar para fazerem a festa final. No início, acabou por ser engraçado, arrancámos terceiro, chegámos ao fim da reta já em primeiro, andámos duas voltas em primeiro, depois começámos a sentir problemas a nível de aderência do carro, o que nos obriga a levantar apenas curvas de apoio e passámos para terceiro. Depois entrou-se a efeticar, na altura da janela de troca de pilotos, e eu saí na altura ideal, os outros continuaram em pista e foi aí que deu para recuperar bastante tempo. O segundo lugar da corrida do último fim de semana foi muito disputado, com diversas trocas de posição durante mais de metade da prova. Fernando Soares e a dupla André Pinto e Filipe Rodrigues rodaram muito colados, ultrapassando-se mutuamente na reta da meta, até que nas duas últimas voltas, Fernando Soares conseguiu impor a experiência ao garantir o lugar intermédio do pódio, deixando o terceiro posto para a dupla André Pinto e Filipe Rodrigues. Os Mighty Mini regressam agora às pistas em França para correrem o grande prémio do Pou Histórico, naquele que é um dos mais exigentes circuitos cidadinos.